E aí galera, vamos começar o vídeo aqui de Super Mario World Espera aí que não há Deus Permitir E vamos jogar Super Mario World É muito foda Ai galera, minha bateria está acabando Galera, já vou alterar Espere-me Espere-me um pouco Estou na bola, minha porta Bolinha sana Oh, voltei Voltei Vamos lá galera Provavelmente a gente pode fazer um mundo por vídeo Ai droga Vamos lá Ai Quase Peguei cogumelo Cara, eu gosto muito de Super Mario World Cara É um dos melhores jogos preferidos de Mario Pelo menos eu acho que é o melhor da história De Mario Com certeza Eu gosto muito de Super Mario World Cara, eu já joguei uma vez Só que eu não consegui zerar Porque eu não tive tempo para fazer outras fases Mas eu preciso zerar com vocês Vamos lá galera Vamos ver aqui ó Pula Pula Deu Um cano Peguei aqui um negocinho Pula 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 Ai Quase Vamos lá galera Eu vou conseguir, não, eu vou conseguir, hein, pera aí, eu lembro que tinha uma vida aqui, eu acho, ae, a droga, tem que correr contra a vida, droga, morre galera, se eu não pegar a vida, ai, ai, é a vida, né, acho que eu vou fazer, galera, uma fase por semana, tá ligado, de Super Mario World, provavelmente, pronto, ai, vai, dessa vez eu não vou pegar mais essa vida, desisto, saia, deu, vamos pegar, lembro que tinha uma flor aqui, hein, ai, droga, não tô conseguindo, deu, não, era um cogumelo, acho que tinha uma flor só quando eu tivesse um cogumelo, tipo, eu tivesse um cogumelo aqui, não ia pegar, beleza, passei, ai, droga, merda, cara, eu fico muito estressado quando eu não consigo passar de uma fase, eu eu juro, não minto, ai, é a vida, né, não é, não consegui pular, abaixa, beleza, que bom, galera, espera um pouco aí, que eu vou ver quantos mil de vídeos, 4, beleza, vamos de boa, hein, vamos lá, continua, galera, uuuh, tá bem, hum, tá bom isso pessoal com essa bota, ai,phrapê bem, é a vida, se vocês ouvirem algum grau de som aí, do alho de zumbi, cara, ai, espera aí galera, vou ter que dar um uma pausada aqui no vídeo. Voltamos! Pronto! Galera... Ai! Quase! Aí vai ser aqui... Galera só tem duas vidas aí... Baixa! Vamos lá, vamos lá... Pretendo trazer mais vidas para o canal? Vamos lá, vamos lá... Agora eu passo dessa bosta... Passei! Eu vou só lá abrir aquela negocinha que tem que abrir, tá galera? E fazer o P! Pega! 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 Conseguimos, cara, né? Não, 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 não. Bem galera, deixa eu ver quantos minutos de vídeo nós temos. Estamos 8 minutos, tá ótimo. E isso aí galera, nosso primeiro vídeo vai acabando por aqui. E até mais, deixe seu like e inscreva-se no canal. Até mais, tchau.